Olá, seguidores do canal do Planetário, aqui é a Sabine e eu vim apresentar o quarto... Quarto? Eu acho que é o quarto. Enfim, o novo episódio do Estagiária Explica. Hoje eu vou responder três perguntinhas que vieram nos comentários dos vídeos anteriores, então vamos lá. Pergunta de número 1, veio da Judith Casanova. Sugestão para a série O Hezágono no Polo Norte de Saturno. Ok, não era uma pergunta, mas tudo bem. Vale também, porque eu sempre falo para vocês mandarem assuntos, tá aí um assunto. Para quem não sabe, lá em 1981, a sonda Voyager descobriu um desenho de um hexágono no Polo Norte de Saturno. Hoje nós sabemos que isso é um padrão de nuvens que permanece sempre nesse formato hexagonal. Mas por quê? Hoje, pela primeira vez, eu vou dar uma resposta que eu gosto, mas que muita gente não gosta. Eu não sei. Eu gosto dessa resposta porque é ela que move o conhecimento. Mas não sou só eu que não sei. Acho que ninguém sabe exatamente. Existem vários estudos e hipóteses sobre o porquê, sobre a formação desse treco, mas ninguém sabe com certeza de onde vem o hexágono. Recentemente, ano passado, inclusive, surgiu uma pesquisa da Universidade de Harvard sobre isso. Nessa pesquisa, os cientistas fizeram uma simulação computacional da estrutura desse hexágono, desses ventos em formato de um hexágono. Enquanto isso, eu não sei nem usar o Word. De acordo com os resultados dessa pesquisa, o fluxo atmosférico dentro de Saturno cria vórtices grandes e pequenos perto do polo norte do planeta. Então, algumas rajadas fortes de vento horizontais que passam por ali são capturadas por esses vórtices fazendo o formato hexagonal do negócio. Confuso. Eu sei. Mas, como eu disse, são só hipóteses. Nós não temos total certeza de como é formado esse hexágono. E essa pergunta é muito importante para mostrar para vocês que nós não sabemos de tudo e a astronomia é uma ciência que está em constante evolução. A segunda pergunta veio da Juliana Marapodi. Sou super leiga e estou tentando aprender com vocês. Que bom! Como é ser astrônoma? Vocês entendem sobre como funciona o satélite? Vamos começar com a primeira pergunta. Como é ser astrônoma? Eu não sou exatamente uma astrônoma. Eu sou, tipo, meia astrônoma ou um quarto de astrônoma. Eu ainda estou na faculdade. Então, falta um tiquinho para eu virar a astrônoma. Mas, no geral, é muito legal. Porque você está estudando o universo, cara. É, tipo, aquele emoji da explosão na cabeça, assim, ó. Sou eu, todos os dias, estudando astronomia. E eu sempre fui uma daquelas crianças que todo mundo falava, Ah, vive com a cabeça no mundo da Lua, tá, em outro planeta. Ah, estava mesmo. Estava em outro planeta, no mundo da Lua. Tanto é que estou aqui hoje. Então, se você é uma pessoa que vive no mundo da Lua, que vive com a cabeça em outros planetas, você pode ser um astrônomo não descoberto. Agora, sobre o satélite. Primeiro, o que é um satélite? Basicamente, um satélite é qualquer corpo que orbita um astro maior. Como, por exemplo, um planeta, um planeta anão, um asteroide. E esse corpo tem que estar seguindo uma órbita elíptica ou circular em volta desse astro maior. Existem dois tipos de satélite. Os naturais, que estão ali naturalmente. Como, por exemplo, a Lua. A Lua é um satélite natural. É o nosso satélite natural. Todas as Luas do Sistema Solar, já falei sobre Luas do Sistema Solar, são satélites naturais. Elas foram formadas pela natureza. E existem os satélites artificiais, que são objetos criados pelo ser humano e que são colocados em órbita. Eu imagino que a pergunta seja sobre os satélites artificiais. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Como eles funcionam? A maioria dos satélites artificiais funciona a partir de energia solar. Então, eles têm painéis solares que captam a luz do Sol. Como, por exemplo... Isso aqui. Isso aqui está sempre ali atrás do meu plano de fundo, né? Mas hoje eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma réplica da ISS, da Estação Espacial Internacional, feita de Lego, por mim. Eu quis. E aqui vocês podem ver que tem alguns painéis. Isso aqui são representando os painéis solares dela, que captam a luz do Sol e dão energia para toda essa nave funcionar. Isso aqui, a Estação Espacial, é um tipo de satélite que é tripulado. Tem astronautas que estão aqui dentro. Mas, basicamente, temos painéis solares. E uma outra coisa que sempre tem nos satélites são antenas. Por exemplo, aqui tem uma. Uma. Tem uma caída aqui. Antena. Tem uma antena aqui na frente também. Aqui, ó. Tem uma outra antena aqui. Tem várias antenas para que seja possível receber e enviar dados. Como eu estava falando das antenas dos satélites, no caso dos satélites de comunicação, como, por exemplo, os de celular ou os de televisão, esses dados são recebidos por um aparelho chamado transponder. O transponder amplifica esses dados, os processa e depois retransmite aqui para a Terra. Agora, como os satélites entram em órbita? Os satélites são lançados a partir de foguetes. Eles também pegavam carona em ônibus espaciais quando eles ainda existiam. Infelizmente, o programa dos ônibus espaciais foi cancelado. Mas, quando eles eram lançados por ônibus espaciais, vamos fazer a demonstração, porque eu gosto de demonstrações, temos aqui uma réplica do ônibus espacial Discovery. Lindo, eu sei. Por favor, alguém pergunta sobre ônibus espaciais. Eu quero muito fazer um vídeo sobre isso. Eu amo ônibus espaciais. Voltando. Peguei um pedacinho, um mini satélite que tem ali com a minha situação espacial. Eu vou usar o ônibus espacial para demonstrar porque eu não tenho um foguete. Então, vai ter que ser o ônibus mesmo. Bom, basicamente, eles abriam o compartimento do ônibus espacial ou do foguete, coloca o satélite aqui dentro e lança o foguete ou o ônibus espacial. E, quando ele chega numa altura desejada, você simplesmente solta o satélite que vai entrar em órbita do objeto desejado. Normalmente, é a Terra. Mas existem satélites que foram para outros planetas. Vários, inclusive. A partir daí, é todo o trabalho do satélite. Ele começa a trabalhar, a fazer o que ele foi enviado para fazer. A nossa terceira e última pergunta veio do Gustavo Noronha. Ele perguntou, Júpiter tem mais gravidade que a Terra? Um astronauta cairia lá muito rápido? Sim, Júpiter tem mais gravidade que a Terra. Quanto mais massa um objeto tiver, mais gravidade ele vai gerar. Júpiter é muito maior que a Terra, então é muito mais massivo. Então, ele gera mais gravidade. Para ser mais exata, a gravidade de Júpiter causa uma aceleração de mais ou menos 24,79 metros por segundo ao quadrado. Enquanto a gravidade aqui da Terra causa uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração da gravidade em Júpiter é mais que o dobro daqui da Terra. Quanto à segunda pergunta, sim. De fato, um astronauta cairia mais rápido lá. A gravidade lá é maior, então o astronauta seria puxado com mais força em direção ao planeta, então faria que ele caísse mais rápido. Mas acontece que Júpiter é um planeta gasoso, então a sua atmosfera tem ventos tão fortes, mas tão fortes, que seriam capazes de estraçalhar qualquer ser humano ou máquina produzida por nós que entrasse em sua atmosfera. Isso aconteceu com a sonda Galileu, que foi enviada para estudar Júpiter e suas luas. Ela foi lançada aqui da Terra em outubro de 1989 e só chegou lá no planeta em 1995. Foram seis anos de viagem até Júpiter. Mas ela rendeu muitos estudos bons, muitas informações novas, e em 2003, quando quiseram encerrar a missão, eles simplesmente jogaram a sonda em direção à atmosfera de Júpiter, fazendo com que ela fosse completamente destruída pela pressão e pelo calor. E assim foi a morte da sonda Galileu. Que ela descanse em paz. Bom, galera, esse foi o novo episódio do Estagiar Explica, porque agora eu não sei qual é o número desse episódio. Mas muito obrigada pelas suas perguntas e pelo seu carinho. Eu leio todos os comentários. Obrigada pelos parabéns e por me incentivarem a continuar com os vídeos. Eu estou adorando. Então mandem suas perguntas, mandem seus assuntos, que eu anoto tudo e eu estou respondendo sempre que eu posso. Então, é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo e tchau! Olá, seguidores do canal do Planetário. Aqui é a Sabina e eu... Hoje eu vou responder três perguntinhas que chegaram nos comentários de hoje. Oi, gato. Você vai ficar aí? Tá legal pra você? Tá bom. O gato está me encarando. Tchau! Boa noite! Hoje nós sabemos que isso é um padrão de nu... de nu... Existem vários estudos... E aí, bota. Como? Caiu. Meu satélite. Olha o peso espacial gigante! Vai atingir a gestação espacial. Todo mundo morreu. Na sua atmosfera tem ventos tão fortes, mas tão fóssil. Ventos fósseis. Até perdi a linha de raciocínio aqui.